Olá, boa tarde. Vamos ampliar neste programa a discussão que iniciamos há duas semanas no Diálogos TMB. Mulheres no Esporte é o tema. Você participou através de perguntas nas mídias sociais e agora é hora de conhecer a visão de pessoas de outros esportes e setores da sociedade. No oferecimento do coletivo Ping Pong, o Vozes TMB está começando agora. Esse é o programa que completa a visão sobre o tema da participação das mulheres. No primeiro programa, ouvimos pessoas da comunidade do tênis de mesa, mães, estudantes, técnicas, gestoras. Agora vamos ouvir gente de fora da modalidade e os que participam conosco através de perguntas. O Vozes TMB é uma mini palestra sobre o tema, como se você estivesse em um auditório virtual. Vamos receber hoje uma pessoa do futebol. Afinal, futebol é esporte de macho. Futebol feminino é coisa de homossexual. É bem desagradável que a namorada do seu filho se apresente nos levantar e diga que é a zagueira do Vasco. Essas afirmações foram muito comuns e bastante disseminadas durante um bom tempo em nosso país. Ainda bem que essa época está acabando, né? Valês Caraújo, gerente de desenvolvimento do futebol feminino na CBF, com quem eu tive o prazer de conviver por quatro anos no Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, vai trazer aqui a sua visão sobre o esporte feminino nesse esporte que todo mundo fala, sempre falou que futebol não é coisa para mulher. Valês, o espaço é seu, bem-vinda. Queremos ouvir a sua experiência. Olá, é um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite, principalmente para participar com o Nelson, que foi um colega, se tornou um amigo e é um grande prazer estar aqui contribuindo. A gente costuma dizer que o futebol é o apaixonado brasileiro, né? Mas é da brasileira também. Da mesma forma como tem os apaixonados, os aficionados, aqueles torcedores doentes, como a gente diz, as mulheres também estão dentro de todos esses grupos. Então, desculpa aí para quem não gosta, mas o lugar da mulher é no futebol, sim. E a gente está aí não só para provar que é possível, mas também para abrir portas para as mulheres, para que elas se sintam acolhidas, para que elas saibam que existe um espaço para elas no futebol e que elas não estão sozinhas, que essa grande paixão pode também se tornar profissão, além do lazer, pode se tornar uma forma de ganhar a vida, né? De se realizar e não apenas como torcedora, não somente como uma espectadora, mas sim como atuante no processo, seja dentro do campo, seja na gestão, seja na organização. Então, eu mesma, né? Quando conheci o Nelson, foi através disso, foi através da gestão, né? Trabalhando na Copa do Mundo e tal. Então, como gerente, inclusive, não era um cargo de cumprir números, né? Estava ali para tomar decisões também e assim começou a minha vida no futebol. Já tenho uma história aí de seis anos abrindo espaço e tentando fortalecer esses espaços para as mulheres, né? Não só no feminino. Eu quero me ater somente ao futebol feminino, mas sim ao futebol como uma coisa muito maior, onde as mulheres podem estar inseridas em diversas áreas com as profissões que elas têm, né? Você não vai precisar se especializar em ser uma treinadora, ser uma atleta, né? Você pode ser uma médica que atua, você pode ser uma fisioterapeuta, você pode ser uma advogada que atua dentro do futebol, do esporte em geral. Então, sinto acolhidas e sinto representadas com a questão do espaço, né? A minha grande função hoje no futebol, além de dar uma visibilidade maior e uma melhoria técnica para o futebol feminino, é também dar espaços, garantir que a mulher esteja inserida como gestora, como quiser, na verdade. A primeira Copa do Mundo que aconteceu em 1998, ali se iniciou o entendimento de que o futebol feminino poderia ser interessante como produto, poderia ser interessante e era uma necessidade, porque as mulheres vinham praticando, elas vinham tendo um espaço maior, uma vontade, né? Mas não se tinha, assim, competições oficiais e tal, até que a FIFA, até por uma visão um pouquinho mais estratégica, ela começou a se organizar mais nesse sentido. E aí foi fazendo essas competições que são meio que pro forma, né? Que tem no masculino, tem no feminino. Aí, muitos anos depois, eu não sei precisar exatamente quantos anos, começou-se com as competições de base. Uma vez que a nave-mãe dá essa entrada, né, os demais começam também a trabalhar um pouco mais nesse sentido. Então, eu posso compartilhar aqui com vocês a minha experiência dos últimos cinco anos, que foi quando eu cheguei na CBF, logo após o Mundial de 2014, através de um programa de legado também da FIFA, que ela destinava como se fosse ali, a grosso modo, compartilhava ali os lucros, né, com a empresa, com os funcionários, e veio uma verba substancial para o desenvolvimento do futebol no Brasil. Entre os cinco itens que tinha, um deles era o campeonato, e uma das exigências que a FIFA tinha era que fosse gerenciado por uma mulher. Então, criou-se esse novo espaço na CBF, no qual eu tive o privilégio de entrar. Só que não é só desenvolver o futebol feminino, né, o futebol em si, para as mulheres, praticado por mulheres, ele estava numa fase muito básica, né, se tinha o básico, né, que tinha um campeonato nacional na 2, um brasileiro e uma Copa do Brasil, com dois formatos diferentes, mas era muito pouco, você não tinha uma base, você não tinha uma organização, assim, um produto vendável. Então, a nossa ideia foi, mais ou menos, começar por aí, começar a tratar o futebol feminino como um atrativo maior, torná-lo mais atrativo. E uma série de dificuldades que a gente foi tendo, porque logo veio as questões administrativas da FIFA, que replicou um pouco aqui no Brasil e tal, e o processo desse projeto, ele foi cada vez melhorando, né. Nos últimos três anos, eu fui aproveitada dentro da instituição para outra, para eu pudesse contribuir também efetivamente. E aí foi onde eu comecei a entender que não era só o futebol feminino que precisava ser levado em consideração, mas o papel da mulher nas instituições esportivas, principalmente nas instituições do futebol. Aí eu tinha contato muito com as federações, com o que estava acontecendo e tal. E você via que ainda, hoje, atualmente, ainda é um pouco, né, o futebol feminino é aquele filho feio que, tipo, você tem que criar, é aquela coisa que vem como um anexo e, poxa, eu tenho conta disso, né. E hoje a ideia continua sendo muito essa, de tipo, não é um filho feio, não é algo a mais, não é um problema a mais, mas sim, pode ser uma fonte de renda a mais, pode ser uma fonte de títulos a mais para os juízes, né, pode ser algo que você trabalhe socialmente e atinja um número muito mais de fãs, que você consiga agregar um pouco maior a isso e a sua marca como clube, né. Então, o nosso trabalho tem sido muito feito tentando essa sensibilização, que não é simples, né. E, por outro lado, também, eu descobri essa vertente de ter que apoiar, né, de precisar apoiar as mulheres que estavam dentro dessas instituições que, muitas vezes, não tem aquele espaço, não tem aquela voz, por mais que, ah, feminino, você cuida do feminino. Não, gente, eu vim do masculino. Eu aprendi o que eu sei de futebol trabalhando numa Copa do Mundo. Eu tenho que oferecer, eu não preciso cuidar única e exclusivamente do futebol feminino porque vocês não querem. eu quero cuidar do futebol feminino para transformá-lo e quero contribuir de uma forma mais direta também no futebol masculino com o conhecimento que eu tenho. E, diante de várias trocas, eu tive a unidade de passar também pela área de seleções femininas, participações mundiais, e aí você começa a entender também a parte interessante, que é a realidade da praticante do futebol feminino, que vem de uma realidade muito, muitas vezes, muito triste, né? É uma realidade diferente das modalidades, digamos, olímpicas, né? Que é o caso do tênis de mesa, que estamos fazendo um paralelo, né? Elas vêm, elas apoiam a mudança de vida. E aí a grande sacada que eu consegui entender é que o sonho dessas meninas, ele é tão grande e tão mágico quanto o dos meninos, porque é exatamente o mesmo. Nasce, não quer que ele seja jogador de futebol, e dá bola e dá uniforme. Talvez a menina não tenha esse input por uma questão cultural, mas o sonho dela é esse também, né? Das que querem jogar. Claro que não todas, né? 100%, mas querem jogar e que vão atrasar essa prática, ele é tão grande quanto o dos meninos, e às vezes os meninos é muito mais forçado que o pai, que é porque a família, que acha que é uma solução de problemas, e ainda ela fica ali meio sem apoio, sem, né? Hoje já não tanto, mas até mesmo cinco anos mais, você tinha, assim, famílias que não queriam que praticassem, pais que apoiavam. Então, fica aquela questão interna, tipo, eu quero é o meu sonho, que a gente tem grandes ídolos que passaram por isso, né? A gente tem os depoimentos aí de muitas delas, que ganham bonecas e usavam a cabeça como bola. Eu tive essa oportunidade de conhecer essa realidade e também agregar mais um compromisso, né? Como mulher, como gestora, como uma pessoa que tem uma capacitação e que tá ali num cargo que pode direcionar algumas coisas, é de também agregar isso, fazer com que a gente tem que podem jogar, que elas têm esse direito acima de tudo, de, tipo, eu sonho com isso, eu posso jogar, eu não estou errado, eu não estou fazendo nada errado em querer praticar o futebol. E agora, nos últimos anos, a gente conseguiu virar uma chave, uma visibilidade maior, claro, com o trabalho de várias instituições, não foi só a CBF que fez um trabalho muito legal, também veio da FIFA, a própria Comebol, né? Foi muito atuante nessa questão da obrigatoriedade do futebol feminino nos clubes pra jogar em Libertadores, e isso trouxe uma realidade um pouco melhor, né? Ainda tá num processo. As pessoas perguntam, mudou muita coisa? Mudou, em cinco anos mudou. Mas é óbvio que a gente não está ainda num estágio de, ah, fizemos tudo, atingimos, agora vamos só administrar e fazer acontecer. Não, a gente tá num processo de evolução, num processo de melhorias, né? Mas já podemos dizer que atingimos alguns objetivos aí, já subimos alguns decals. E essa questão da menina acreditar, hoje já é muito mais possível uma praticante mirar algo e viver do futebol, coisa que há pouco tempo atrás não era possível. Você vai jogar e vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Que acontece também muito nas modalidades olímpicas e tal, que chega um momento que você tem que optar. Ou você vai apostar que a tua carreira vai dar certo, ou você vai seguir uma carreira formal, né? De fazer um curso, de fazer um curso superior, alguma coisa assim, e tentar uma carreira formal. Hoje você já consegue ver, hoje já temos as meninas do futebol saindo pra jogar na Europa, as da base a gente tá conseguindo ainda que não vão tão cedo, mas as da idade adulta elas já estão saindo com alguns contratos bem interessantes. Na Ásia e na Europa, Estados Unidos, ali a América do Norte, não precisa nem falar, que já é há muito tempo, já tá muito organizado, já tá muito competitivo. Então, assim, o futebol feminino é um processo que tá em plena evolução, né? Eu costumava dizer em 2015 que era um trem que ele tava se preparando pra sair da estação, e aí ele começou lento, hoje a gente já tá aí, já tá aí pegando força, né? Ainda não estamos na velocidade máxima, mas já evoluímos em cinco anos. Eu acredito que mais alguns anos a gente consegue dobrar isso de evolução. A gente teve a tentativa de trazer o Mundial, coisa que aceleraria muito. E quando a gente fala no Mundial, a gente sai um pouquinho do campo, onde você vai 23 jogadoras e mais algumas pessoas ali, digamos, oito da comissão técnica, e você começa a abrir um campo de atuação pras mulheres no campo da gestão também, não que somente mulheres, né? Mas, quando você tem um evento assim, você consegue linkar esse espaço pra mulher atuar diretamente e acreditar que ela também pode em outras áreas estar atuando, né? Então, a gente fez uma Copa do Mundo Sub-17 no final do ano passado, onde de 15 gerências, praticamente, sete eram mulheres. Então, nessa questão de gestão do grupo que, inclusive, o Nelson fazia parte, só que começou trabalhar, começou não, mas que trabalhou na Copa do Mundo, que foi um processo de formação desde 2007 com o Pan-Americano, hoje a gente tem muitas mulheres que evoluíram na questão profissional de espaço e de serem escolhidas, né? Pra esses cargos, independente se são mulheres ou não, mulheres que têm uma formação, que já mostraram o trabalho, então, esse reforço é muito importante, né? Que você não precisa simplesmente ser jogador, você não precisa ser atleta pra atuar no esporte, isso é importante, mas você tem que ser capacitada, você tem que buscar capacitação, você tem que entender do que você está falando, né? Saber o que você está fazendo e o espaço vem. Com as suas argururas, com as suas dificuldades que isso sempre vai ter, né? Eu, por exemplo, eu trabalho numa instituição onde a grande maioria são homens, né? E assim vai permanecer, você tem que ir galgando ali os seus espaços, se fortalecendo nas suas decisões, sendo o máximo assertivo que pode ser e tentando aprender ali o sistema pra você conseguir até mesmo, a grosso modo, sobreviver aquilo ali. mas é possível, assim, hoje eu tenho respeito de muitas pessoas, assim, no meio do esporte, pelo trabalho que a gente vai fazendo, né? Não é da noite pro dia, eu tenho algumas pessoas que me procuram, né? Quando algo dá errado, eu falo, gente, eu passo por isso também, eu passo por projetos que não são aprovados, eu passo, eu recebo muito mais não do que sim, e é o dia a dia, você tem que ir ali acreditando que vai conseguir plantar, uma hora a semente vai eliminar e você vai ver que o caminho tá certo, tá por aí. O grande lance é seguir, não tem. Tem dificuldades? Tem. Tem alguns impedimentos, às vezes, né? Você acaba perdendo um espaço aqui, o outro ali, sim, mas isso faz parte do mundo corporativo, né? Da vida profissional, né? Nem sempre a gente ganha. é possível, é totalmente necessário, inclusive, a gente seguir, e com certeza vai ter muita mulher aí que vai estar abrindo espaços, pelo menos eu me coloco nessa posição, uma das minhas maiores responsabilidades nas posições que eu tenho, que além da CBF, eu também atuo diretamente no corpo de oficiais da Comebol, é abrir portas, não me interessa ser a única. é muito legal quando dizem assim, ah, é a primeira mulher a fazer isso, a primeira mulher a fazer aquilo, mas a gente não pode parar na primeira. A primeira tem que abrir a porta, colocar o pé, travar e deixar que outras venham, fazer um trabalho legal para que fortaleça a posição da mulher nessas funções e venham. Hoje nós somos três no quadro da Comebol, né? Pelo segundo ano, né? Começou com duas, hoje somos três. Espero que ano que vem a gente consiga dobrar, porque o interessante é isso, o interessante é a gente que o mais interessante de você ser a primeira ou ser a única, é você ser a que abriu a porta e confirmou que sim, mulher pode estar nessas posições e que venham outras, né? Você olhar para trás que em dois, três anos era você e mais duas e agora são dez, são vinte, fazendo funções que cinco anos atrás não tinham mulheres, né? Acho que essa é a grande sacada, acho que as mulheres têm que entender isso um pouco, assim, da sororidade e tudo mais, que sim, é interessante, se é a primeira pode ser super legal, mas é um momento, é uma conquista pessoal, para que a sociedade mude, para que a sociedade entenda, você tem que ter um número maior de guerreiras ali do teu lado, então é mais ou menos isso. Maravilha. se você quiser perguntar alguma coisa, direcionar, a gente vai ter as perguntas, Valesca, mas a nossa intenção em trazer alguém do futebol era proposital, o tema mulheres tinha que vir acompanhado também da experiência do futebol, por quê? Você falou bem a questão da mulher ter que abandonar a carreira e se dedicar a ser mãe ou a ter uma profissão e a gente trouxe inclusive isso aqui no primeiro programa com duas atletas, uma que parou recentemente por causa da maternidade, outra que veio numa crescente desde a base e em determinado momento teve que optar entre fazer um vestibular de medicina ou seguir com a carreira do tênis de mesa e optou pela primeira. Isso é uma realidade constante e a gente trazendo esses exemplos a gente percebe que não é uma bolha, não é apenas num esporte que acontece, isso é uma realidade geral. Agora, o futebol é uma coisa proposital exatamente pelo estigma e a gente falava isso no primeiro programa Vozes que os esportes em alguns momentos eles têm rótulos, determinado esporte é esporte de negro, determinado esporte é esporte de rico, determinado esporte é esporte de homem e por aí vai. Eu tive a oportunidade por exemplo de ver a realidade do futebol feminino no Rio de Janeiro há mais ou menos 12 anos atrás e eu vi jogo em campo que não tinha linha e tinha uma vaca pastando e é real na Baixada Fluminense entendeu? Eu não jogaria naquele campo de pelada entendeu? Mas as meninas estavam jogando um campeonato oficial, um campeonato carioca eu acho que essa realidade vem mudando agora a minha pergunta para você é a seguinte essa construção que vocês estão fazendo e em alguns momentos tem que ser na marra tem que ser na vontade olha vai ser assim e ponto essa construção que vocês estão fazendo de uma realidade que vem de 100 anos o esporte masculino tem 100 anos de tradição ele era é como se a gente tirasse 100 anos em 5, 10 não é possível quanto você acha que a gente vai ter ídolos nos dois naipes ídolos que as crianças que os jovens que todo mundo consiga identificar e realmente serem populares porque hoje por exemplo você tinha a Marta depois a Cristiane mas eram ídolos que você observava apenas em duas competições no ciclo de 4 anos quando é que essa realidade vocês projetam que possa diminuir bastante? O que aconteceu nos últimos dois anos levando em consideração a Copa do Mundo do ano passado que foi mesmo inesperado foi um trabalho que foi feito e aí um trabalho mundial não foi exatamente um trabalho nosso da CBF a gente estava se preparando para isso e mesmo assim foi inovador eu acho que a gente conseguiu acredito que a gente conseguiu assim num curto período de tempo ganhar muito perto do que a gente projetava os últimos dois anos foram assim essenciais de muito ganho começou com a obrigatoriedade da participação para Comebol para Libertadores de que esses clubes estivessem feminino então teve lá tivemos times maiores que se antenaram com isso quando chegou o aviso quando chegou a informação que daqui dois anos vocês tem que estar preparados eles realmente começaram a se preparar com antecedência hoje esses clubes estão voando tecnicamente à frente em questão de marketing então muito à frente e de retorno também são muito poucos os demais deixaram chegar um pouquinho mais perto do prazo mas também se adaptaram então esse é o primeiro ano onde a gente tem um campeonato nacional com os clubes mais conhecidos eu não gosto de falar clube grande ou clube do masculino o feminino ele foi mantido durante muitos anos por clubes menores por clubes mas foram esses clubes que mantiveram o feminino vivo se você analisar esses últimos dois anos o que projetam positivamente eu acho que em mais cinco a gente tem uma realidade diferente se a gente continuar mantendo esse trabalho sendo feito esse cuidado que está sendo dado para o torneio nacional que hoje é um brasileiro com duas divisões os clubes eles têm muito subsídio não é totalmente subsídio mas tem muito subsídio e o grande é que no último ano a gente conseguiu implantar duas competições de base e aí você começa um corpo muito mais estruturado que assim para jogar com 16 ela tem uma competição que ainda é um período curto mas ela tem aquele compromisso anual para o ano seguinte ela já entra num sub 18 que ela vai conseguir ter dois anos de ciclo ali competindo depois ela já vai para o adulto embora muitas vezes essa menina que joga no sub 18 ela já esteja também atuando nas categorias adultas para dar conta do número de atletas em treinamento então em cinco anos a gente vai conseguir ter um campeonato nacional com clubes maiores com clubes mais organizados para o feminino porque você pega alguns clubes assim que o masculino voam e dá camisa usada para as meninas jogarem porque ele é obrigado porque tem isso hoje eles já entenderam que isso não vai que eles vão precisar se organizar e quanto antes se organizar antes vai conseguir virar essa chave e trocar para a despesa para o problema para passar a ser mais um ponto de solução mais um ponto de renda então assim não sendo muito conservadora é o projeto em cinco anos para a gente ter hoje a gente tem 52 equipes no campeonato nacional dividido em duas divisões se você analisar o brasileiro A1 ou a primeira divisão e a segunda A e B você conta mais ou menos esse número um pouquinho menos então acho que esse trabalho mais consistente e o produto sendo mais interessante eu acredito que em cinco anos a gente tem uma realidade nacional bem diferente isso não falando em seleção quando a gente vai para a seleção a gente tem os ícones que estão aí as mais conhecidas em fim de carreira a gente tentando uma renovação a vinda da Pia que é a treinadora que é a sueca que ganhou já muita coisa é uma coisa muito positiva não se detém a seleção e ela não se detém unicamente a seleção adulta e não se detém unicamente a seleção então ela está contribuindo com trocas com construções de desenvolvimento então essa sombra para mim é muito positiva eu acredito que em cinco anos a gente consegue ter um cenário diferente muito mais positivo desde que sejam cinco anos de trabalho sério de trabalho árduo ali para a gente conseguir virar a chave se for mais do mesmo deixar tocar aí realmente a gente vai ter o que a gente já tem bom vamos às perguntas que chegaram para a gente antes eu digo que o coletivo ping pong é uma iniciativa da CBTM no sentido de construir uma modalidade mais inclusiva mais empática e mais coletiva vamos construir uma nova realidade e se você ainda não se inscreveu no canal da CBTM no YouTube corre lá faz sua inscrição que a gente está te aguardando com muito conteúdo bacana perguntas para você Valesca a Michele Couto ela que participou conosco no primeiro programa ela disse inclusive que já teve experiências até no futebol feminino e ela pergunta o seguinte como mudar o olhar de que o futebol é um esporte prioritariamente para homens e como as adolescentes se sentem num esporte extremamente machista é a continuidade para mim é assim você tem que continuar para contribuir com essa mudança as instituições estão conseguindo fazer essa troca de olhares por importação ou não eles estão tendo que tratar esse assunto então vamos tratar esse assunto da maneira correta porque principalmente no futebol já está muito em cima apesar de ser da mídia específica feminina ela ainda ser menor e não atingir um número tão grande presente e atuante então ela nos ajuda muito nessa questão da visibilidade da cobrança é importante a cobrança só tem que dosar o tom não tem que ser positivo estamos aqui e que isso aconteça isso é um ponto a questão das adolescentes e tudo mais quem está em volta quem está nas instituições tem que estar preparado existe um maior número de problemas que a gente imaginar eles existem no futebol também o empoderamento que é uma palavra que ao meu ver hoje está muito batida mas assim você emocionar as atletas que elas sejam pessoas fortes mulheres fortes isso ajuda para que elas consiga sobre esse meio com as dificuldades que tem então quem está na instituição esse olhar tem que ter a delicadeza desse lar e o cuidado era isso que eu estava tentando dizer quando eu cheguei na seleção e consegui fazer a leitura daquelas daquele sonho que é tão grande quanto os outros e a gente não pode ser leviando com isso a gente trata dos sonhos de alguém a gente trata da esperança de alguém de mudar de vida e você trata de pessoas ali são meninas são filhas de alguém que querem essa responsabilidade então eu consegui formar algumas pessoas com esse olhar de cuidado vamos preservar vamos preservar essas pessoas porque essas pessoas independentes são meninas são meninos que estão em formação vamos contribuir com essa formação o grande que aí é essa sensibilização da instituição ou das pessoas envolvidas que elas assim a gente tem que ter esse olhar mais sensível para que a gente torne esse ambiente mais propício e nisso eu também acabo mudando um pouquinho da pergunta que é o ambiente para a mulher às vezes se fala assim ah não eu tenho X mulheres trabalhando eu dou espaço eu agrego e como é esse ambiente de trabalho como é eu costumava dizer quando eu ia para as federações falava assim para os presidentes ou para as pessoas que eu falava você traz sua filha adolescente aqui para passar um dia com você trabalhando você vai no banheiro você consegue ficar tranquila deixa o filho adolescente com seus colegas esse ambiente é propício se ele não é propício para sua filha talvez não seja tão propício para sua colega de trabalho quais são os assuntos que são trados no informal como é esse ambiente e outro ponto importante também é essa mulher é ouvida de fato ou dá a voz para ela mas não leva em consideração o que ela está colocando a minha grande experiência na Copa do Mundo foi isso com pessoas que realmente ouviam o que eu tinha a dizer faz parte de um processo decisório isso me fortaleceu eu vi de uma experiência onde eu tinha voz onde eu tinha uma função baixa e que eu não é ouvida por mais que eu tivesse uma função onde eu tinha que entregar essa virada de chave foi um grande crescimento o ambiente onde estão as mulheres sejam elas atletas ou não é muito importante ele é de fato um ambiente onde ela pode ter a melhor performance sendo atlética ou não isso também tem que ter a sensibilidade da instituição de entender isso que não é só você ter ali representado as mulheres mas sim você ter representado em ações em decisões e os homens precisam também dar esse fortalecimento atrás o Nelson conhece o meu antigo chefe que hoje está na Comebol e ele fala assim eu não valido muitas tomadas de decisão porque a mulher precisa decidir ela precisa se fortalecer através de decisões por mais que depois a gente alinhasse e afinasse a decisão tomada ela precisa ser validada ela precisa que as pessoas que estão nos cargos elas se sintam apoiadas por isso para que possam seguir porque senão é aquela coisa você vai até 200 mulheres trabalhando mas nenhuma delas é uma tomadora de decisão nenhuma delas é ouvida de fato e aí vai virar a chave isso que vai fazer com que as mulheres acreditem nelas também como profissionais é o apoio eu costumo brincar até o Nelson que ninguém faz nada sozinho ninguém é nada sozinho nem porno a gente é sozinho então tem que ter um apoio então é um trabalho em conjunto não adianta assim só as mulheres vão fazer ou os homens vão fazer não adianta eu vejo muito isso a contribuição que os homens tem pro futebol feminino é muito excelentes profissionais que podem contribuir a gente não pode fechar um gueto porque eu mesmo quero ser a valesca do futebol feminino eu quero ser a valesca do futebol e que seja um só independente se quem pratica é mulher ou quem pratica o homem ele é feito por mulheres ele é feito por pessoas perfeito aliás fugiu da pergunta desculpa mas é eu sou testemunha a valesca comandava um grupo de 32 gerentes atuantes de serviços de seleções cada uma das seleções tinha e eram o que 31 homens se eu não me engano 30 homens eram 32 tiros eram 32 né mas eram 32 homens mais os 13 do dia a dia 32 homens e mais os 13 do dia a dia era a única mulher na equipe e ela que comandava e ai de quem não obedecesse mais uma pergunta aqui da Michelle existem estudos para saber o número de desistências devido a quantidade de discriminação a mulheres nos esportes não infelizmente o número porque é muito velado se você for tentar levantar até mesmo as próprias elas não vão dizer que é por isso elas não tem essa força emocional ainda que a gente está buscando trabalhar isso e a própria sociedade está mudando em relação a isso hoje você pega as categorias de base da seleção ela já tem uma voz elas já se posicionam mais elas já dizem mais o que elas querem mas se você pegar uma equipe menor de talvez de um estado mais distante onde a única oportunidade que ela tem de praticar de jogar é aquela ela não vai te dizer o porquê que ela está desistindo ela vai deixar passar é muito difícil é uma linha muito tempo para a gente conseguir fazer isso é um trabalho de confiança para você conseguir mensurar exatamente o que levou a essa desistência mas é algo bem interessante para eu anotar aqui para a gente tentar trabalhar em cima disso perfeito a Dani Bassi que participou também conosco do primeiro programa gestora e técnica lá do interior de São Paulo ela pergunta a participação de mulheres no esporte já parece ter alcançado um bom percentual mas isso é suficiente para pensarmos em oportunidades de mulheres no comando de equipes de alto rendimento pois vejo muitas mulheres apenas como técnicas e treinadoras da base no Brasil na CBF a gente tem até lancei a semana passada a gente lançou a escola de futebol feminino que na verdade é para essa capacitação essa realidade eu encontrei ela muito nua e crua quando eu entrei em 2015 a FIFA nos pedia muito que a gente trabalhasse com mulheres nas seleções que a gente desse mais oportunidades para as mulheres na parte técnica e a gente fez um levantamento do que tinha e a gente ali em 2015 a gente não tinha um número expressivo que pudesse a gente dizer que a CBF pudesse se posicionar e cobrar não, precisa ter um número X de mulheres coisa que a FIFA hoje já faz que ela exige que tenha pelo menos uma na comissão da parte técnica e uma na parte médica que tem que ser mulher para as competições femininas a CBF se viu numa situação que a gente não tinha um número suficiente de mulheres preparadas para isso a gente trabalhou muito na CBF que é o braço educacional da CBF com cursos com formação hoje a gente já tem um número maior mas ainda não é nem questão da oportunidade a oportunidade a gente tem que trabalhar para massificar para entender que é importante a mulher estar ali mas até o processo de capacitação porque eu pelo menos eu penso assim eu abro uma porta eu tenho que ser capacidade suficiente a minha entrega tem que ser muito boa para trazer outros que entreguem também da mesma forma eu acho que a questão de só por ser mulher eu acho um pouquinho arriscado sabe você acaba a mulher vai fazer de qualquer forma não a mulher capacitada ela no espaço que for ela tem que ter uma formação ela tem que ter um conhecimento muito bem para sustentar suas ações e suas decisões então hoje a gente está nesse processo a gente acabou de lançar uma escola que é um espaço para que as mulheres se sintam incluídas e convidadas a ver se capacitar ainda mais o número de 2015 para 2019 ele cresceu muito a gente tem treinador licença PRO que é o mais alto licença de treinadores do Brasil a gente tem 4 ou 5 com a licença A é um número pequeno mas comparado a 2015 que não tinha nenhuma a gente acabou crescendo eu acho que esse grande lance é a capacitação mais do que você cobrar um pouco oportunidades é você buscar um número maior de mulheres capacidade e aí sim você mostrar que sim estamos aqui e podemos fazer um bom trabalho acho que o primeiro passo é esse se não for capacitada é óbvio que se já tiver uma capacitação e tudo mais aí tem que tem que buscar essa oportunidade mas o trabalho que a gente fez foi de oportunizar ainda mais que as mulheres venham para os cursos e se capacitem depois mais e aí voltando um pouquinho no que o Nelson comentou de 2014 que eram homens no mundial do ano passado eu estava na mesma função que eu tinha em 2014 e aí eram 24 seleções também e eu consegui quebrar a digma junto a FIFA eu quero usar mulheres para essa função também que em 2014 não era obrigada mas era uma determinação pela questão mais de vestiário porque eram homens que no vestiário no vestiário você pode fazer tudo dentro do aceitável ali mas eles andam sem roupa eles fazem N tipo de brincadeiras e aí era mais para preservar a mulher de uma situação que pudesse ter alguma situação desagradável então eles fizeram uma recomendação e eu falei não é muito bom dirigir 24 homens mas eu quero dar essa oportunidade também para as mulheres conhecerem e poderem entender a sua função até mesmo em questão de postura se você é profissional não interessa eu fiz um jogo da Comebol onde eu fui fazer o cheque de equipamento e ela tirou o calção era para checar e ele ficou e aí os rapazes que estavam comigo ficaram naquela e eu continuei normal eu falei vou continuar normal ele falou assim ah mas você não se sentiu eu falei olha não me agrediu não me senti mal na verdade eu olhei para o lado positivo e falei assim se ele se sentiu comigo lá tirar a roupa e fazer o que ele faria se fosse um homem é porque eu também me posicionei de uma forma que eu não vou limitar a minha função ali é temporária a minha função é chegar em cinco minutos resolver e eles ficam ali por mais tempo então eu busquei olhar assim não como uma afronta e contestá-lo ah não faça isso mas muito pelo contrário se você se sentiu à vontade que bom porque a minha função então está sendo feita da maneira correta a minha postura é essa e não não criar um atrito quanto a isso e voltando para o 2017 a gente conseguiu colocar cinco mulheres então foram dezenove homens e cinco mulheres trabalhando como Tielo que é essa função que fica diretamente junto a as seleções e não houve nenhuma primeiro não teve nenhuma renda em aceitar que fosse uma mulher pelas questões e também o feedback foi muito positivo então a gente acabou abrindo aí um espaço novo para as mulheres e um reforço de que sim é possível se você está se você está bem formada e se você tem um comportamento legal ali adequado pode fazer o que você quiser são o que menos importam legal ouvir essa experiência até porque recentemente no Tênis de Mesa até para te informar a gente lançou a Universidade do Tênis de Mesa que inclusive é comandada por uma professora a professora Thaisa Belli e que é professora da Unicamp e que justamente um dos objetivos é a formação cada vez maior de técnicas árbitras e gestoras então é muito legal a gente ver que a caminhada é parecida nesse sentido pessoal a CBTM disponibilizou a todos os filiados sem custo adicional a plataforma do Ping Pontos TMB você pode trocar seus pontos por prêmios dentro e fora do ambiente de competições o programa de pontos conta com uma rede de parceiros como a Magazine Luisa Netshoes Centauro Americanas Extra entre outras o link está aí na tela passa lá e confere a Carol Kumahara nossa atleta olímpica está lá em Portugal treinando com a Seleção Brasileira e ela te manda duas perguntas para a gente fechar aliás duas perguntas excelentes ela pergunta a primeira o que de acordo com as vivências com as suas vivências trabalhando diretamente com isso você viu que é importante começar a fazer agora para vermos mudanças reais tanto a curto quanto a longo prazo acho importante falar da parte de gestão mas também o que você acha que as atletas poderiam fazer mesmo a culpa pelo machismo não sendo exatamente das mulheres mas considerando que se não fizermos ninguém vai fazer por nós palpites tanto sobre problemas ou até mesmo possíveis soluções de quem está fora existem muitos mas só quem está ali dentro conhece de verdade empecilhos e obstáculos qual é a tua opinião eu acho que o que a gente pode fazer para colher é a profissionalização seja da gestão seja da parte técnica e seja da postura das atletas isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito porque esses dias a gente estava assistindo a final lá da Champions League e disse nossa o jogo é diferente é o comprometimento então quando você profissionaliza desde a gestão desde a organização que a gente teve uma experiência muito legal na Copa do Mundo de entender o que é um evento em excelência e trazer isso para o dia a dia é isso a profissionalização profissionalização é o teu comprometimento em dar o seu melhor em dar o seu 100% seja você a gestora seja você o gandula da partida ou seja você o atleta é você se comportar como uma pessoa comprometida com aquilo eu não sei no tênis de mesa como é mas no futebol feminino no futebol em geral mas no futebol feminino especificamente que é o que eu conheço mais era ainda muito alguns faltados no talento ah eu sou jogadora de futebol eu tenho talento eu vou dar certo não dá mais certo não dá mais certo você tem que ser profissional você tem que ter uma postura você tem que ter uma vida de atleta você tem que ter alimentação regrada você tem que dormir o tempo necessário pra você poder render no treino e lapidar as suas habilidades por mais naturais que elas sejam então eu acho que a gente pode começar hora ou o quanto antes é essa questão de encarar a sua vida encarar o seu trabalho com esse comprometimento de dar o seu melhor às vezes o do lado não vai dar no tênis de mesa é até mais fácil porque é você com você mesmo no futebol é mais difícil porque você tem que dar o seu todo e contar que as outras 10 que estão ali também dê ou então as 23 que estão no banco mas tem dupla também então eu acho que é muito o comprometimento que você tem é a sua responsabilidade e aí como instituição como uma troca como uma influência maior aí sim é essa questão de você profissionalizar e dar oportunidade de crescimento para todos os profissionais envolvidos quem está ali para montar a mesa quem está ali para não sei exatamente o que todo mundo no tênis de mesa faz é para fechar para todo o fechamento em azul para a bolinha aparecer mais que eu sei que isso que eu lembro do Pan-Americano que eu trabalhei do lado então todos os envolvidos desde a pessoa que carrega saber que ele trabalha é importante que faz diferença se ele não carregar correto vai desnivelar mesmo pode dar algum problema até o atleta de ponta que vai chegar lá e tem que estar pronto para jogar e dar uma ser melhor pode ser que esse somatório não leve a vitória mas com certeza não vai ser menos entendeu não vai te fazer menor do que você pode ser acho que esse é o grande lance pelo menos é o que eu acredito o que eu aprendi ao longo desses anos todos é o teu comprometimento pode ser que nem todos se comprometam com você mas você fez a sua parte com glória perfeito só um recado só um recado para ela de novo que está lá em Portugal a gente está compartilhando uma das melhores médicas que o futebol feminino tem ela está lá em Portugal com o time Brasil que se chama Paula Benayon então pode usufruir de serviços que você vai estar bem atendida bacana demais aliás a gente tem que entender um pouco que a sociedade ideal vai ser quando a gente entender que existe mulher competente existe mulher incompetente existe mulher de bom caráter existe mulher de mau caráter existe negro da mesma forma e isso não pode ser um diferencial eu acho que é por aí a caroma de uma outra a gente conseguir olhar e ver pessoas exatamente seja quem for pessoas boas e pessoas ruins exatamente o mundo é feito dividir com mulheres podem e não podem homens devem e não devem não pode se limitar mais a isso eu falo por experiência própria até de torcedor eu gostava muito de basquete quando eu era mais jovem e gostava muito mais de ver o basquete feminino e que o masculino até em determinado momento porque eram muito competentes eram competentes demais então quando a gente vê uma equipe assim dá um um sentimento muito positivo né e espero que a gente também veja isso e acho até que o caminho do futebol está indo por aí para o próximo mundial pelo que eu pouco que eu tenho visto por enquanto é outra pergunta da Carol ela pergunta para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje qual a sua opinião sobre a importância na busca da igualdade se ela acha que ajudaria muito ou não de mais mulheres técnicas dirigentes e cargos de poder e por que é tão difícil de mudar isso a minha opinião é que sim ajudaria bastante vamos mudando aos poucos mas muito devagar vemos algumas técnicas mulheres aparecendo mas ainda é muito pouco em cargos de maior poder ainda nem se fala é uma realidade você vai poder falar melhor do que eu é uma realidade que no futebol existia e a gente via não via uma técnica à frente da seleção e a gente está vendo uma técnica muito competente sem sombra de dúvida mas é um problema e a gente abordou isso no último programa é um problema do vôlei é um problema do basquete é um problema do tênis de mesa é um problema de quase todas as modalidades por que isso Valesca? e responde a opinião a pergunta dela eu acredito que é ter a representatividade de mulheres nos mais diferentes cargos a gente está trabalhando para isso hoje a gente tem mulheres representadas nas três categorias da seleção elas são a head coach a treinadora principal na 20 é um treinador com uma auxiliar aí a gente cai naquela questão da capacitação os três são muito competentes independente se são homens ou mulheres estamos muito bem servidos com os três nas três categorias mas essa representatividade nos cargos eu acho que é de extrema importância cai um pouquinho de novo naquela questão da capacitação e aí a parte mais difícil é porque isso não depende única e exclusivamente da nossa vontade eu por exemplo eu estou hoje na CBF há cinco anos e meio na mesma posição que eu entrei isso não depende só de mim de uma leitura da instituição do que ela precisa da onde ela precisa do meu trabalho e como ela como ela quer isso como que ela quer que isso seja feito e aí depende da vontade do presidente da vontade dos diretores estou ou eu ou outra mulher estamos desempenhando isso e aí quando você tem mais mulheres trabalhando você tem as opções para que sejam trazidas essa pergunta ela é muito difícil porque não depende única e exclusivamente da nossa vontade depende da vontade de quem está lá nos dar a oportunidade seja para mim ou seja para qualquer outra mulher a gente está conseguindo muito lentamente como ela fala realmente a gente que está na ativa que está ali buscando ainda é lento se a gente pegar um processo cultural de anos esses tempos me falaram assim ah mas está conseguindo você está só há cinco anos eu falei sim eu estou há cinco anos mas tem gente esperando há 30 já eu quero contribuir com elas também se você pegar uma cici se você pegar a primeira geração de atletas que jogaram a copa de 91 elas estão esperando há 30 anos essa mudança eu quero ser um agente ali que realmente traz coisas reais trocas mas eu dependo também de que as pessoas queiram então quanto mais mulheres estiverem e esse fortalecimento mental que eu diria de inteligência de como você faz isso é importante acho que isso a gente volta um pouquinho na pergunta anterior do que precisa ser feito eu acho que as mulheres elas precisam entender muito o seu papel hoje quão importante ele é e como ela precisa ser estrategista para atingir isso a gente tem que aprender a jogar esse jogo que ainda é muito masculino que ainda nos vem como uma ameaça e na verdade a gente não quer ameaçar a gente não quer um lugar de ninguém a gente quer um espaço um espaço que exista para nós mas não é tirar alguém que esteja lá e sim que sejamos agregadas sejamos incluídas mas eu concordo que é necessidade um número maior de mulheres essa representatividade ela é importante voltando um pouquinho ali no basquete a gente teve aquela geração maravilhosa e acabou tendo um gap muito grande hoje a realidade do basquete hoje é muito difícil não é porque não tem praticantes não é porque não tem talentos mas é porque houve um gap ali de algo que não foi feito de algo que não se construiu e o nosso medo também no Feminina era isso a gente tem uma geração de Marta que cheia em formiga absurda e a gente precisa fazer essa reconstrução quem é a próxima Marta quem é a próxima formiga não a gente vai ter próximas novas a gente quer ter novas a gente quer ter carolins a gente quer ter micólis a gente quer ter angelinas que venham que não novas Martas Cristianas que elas tenham o espaço delas que elas possam ser então isso é importante você vai ter essa construção por isso que o movimento ele tem que ser contínuo você não pode deu certo e agora vamos viver disso não vamos ver o que vem vamos continuar construindo para que ainda mais porque senão a gente a retomada ela é mais difícil do que a continuidade a gente conseguiu pegar uma velocidade agora se a gente parar para acelerar de novo é muito mais difícil então a nossa ideia tem que ser manter manter o movimento manter a construção manter essa evolução porque você recomeçar é muito mais difícil e tem que ter safra não adianta ter uma pode ter uma ah surgiu a Marta surgiu vamos falar a verdade porque tinha talento e muito por acaso porque ela teve que batalhar tudo né surgiu com muito talento dela a gente fala de um ponto muito fora da curva né exatamente a Marta é ela é de outro planeta assim é como pessoa e como atleta né ela foi do sertão vestido para 20 graus negativos e se adaptou ela fez dar certo né exatamente e conseguiu mérito dela temos que ter mais mais e mais e mais e em todos os esportes foi bom demais esse papo Valesca obrigado pela tua presença a gente queria realmente isso a gente queria falar de gestão do esporte voltada para as mulheres é políticas para as mulheres como a gente vai agir propor soluções eu acho que ultimamente a gente tem muito dedo na cara né você está errado você nunca fez isso não vamos ver o que que precisa ser feito e fazer né é essa a intenção do coletivo ping pong fazer uma sociedade e dar espaço espaço como aproveitado aí por algumas e a gente espera cada vez mais gente aproveitando esse espaço obrigado pela tua presença foi bom demais te ver de novo que agradeço saudade de trabalhar contigo certamente e muito sucesso lá na CBF para o pessoal todo obrigada obrigada o espaço para a gente falar acho que essa visibilidade é importante essa troca de ideias estou super disponível para o que eu puder colaborar com as ideias da CBF Academy compartilhar transferir projetos trocar ideias contem comigo de verdade espero ter contribuído mulheres da região acreditem em si é super possível com certeza no oferecimento do coletivo ping pong estamos encerrando vozes TMB como bem disse a Carol como a Rara quem vive as dificuldades precisa participar e a CBTM abriu espaço para isso e vai continuar abrindo sábado que vem nesse horário tem o Ciência TMB com o Rafael Moreira no dia 19 eu volto com o Diálogos TMB falando de saúde mental no Setembro Amarelo um bom tema para a gente discutir aqui lembrando sempre pessoal se puder fique em casa se sair de máscara para proteger você e principalmente os outros um abraço boa noite se cuidem Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma